Pronto, não vou te mentir não, vou falar um negócio aqui, é sério mesmo. E o seco não vai de molequeiro de mentira que nenhum, um seco mentiroso tem aí. Eu ia trazer um bode para tu bicho. Ah. Vacilei, eu marrei o bode em cima da caminhonete da Marineuza. E aí eu botei cento e oitenta de lá para cá. Inclusive de floresta para cá, essa estradinha é boa, né? Boa. Até floresta, basteci ali em floresta. E aí o bode de boa em cima do carro. Menino, quando eu destampei nessa estradazinha boa aí, que é cem quilômetros, eu achei o chinelo. Ah. Chinelo na Marineuza. Quando eu cheguei aqui, liguei para tu do posto ali. Do posto. Ainda não errei, até me esqueci do bode em cima do carro. Aí tu mandou o menino abrir o portão aí, Chico abriu o portão. Sim. Quando eu cheguei aqui que eu parei, Chico disse, e essa corda amarrada aqui no gigante do carro? Eu digo, é o bode rapaz, tu é cego, tu está vendo só a corda e o bode não. Chico não está vendo o bode aqui não. Aí meteu a cabeça dentro da casa e saiu de soltar aqui o couro. Quando eu fui ver, sabe o que foi? O bode abriu a boca, o vento entrou, arrancou o bode todinho pelo foeiro. Só ficou o couro. Arrancou, foi. A carne com osso, com tudo. Como é que o caba não tem vergonha de soltar uma mentira? Por isso que eu não cheguei com o teu presente. Aí eu digo, mas eu não tenho culpa. Desse jeito aí você vai morrer e não chega. Chico aí. Não, mas foi verdade. Vocês não acreditam não é? Não, quem? Dá para acreditar? É verdade. Eu só acredito na história. Pronto, marra um bode em cima do teu carro aí do jeito que tu anda avoado. Marra um bode em cima do teu carro aí e bota 180 para tu ver se a carro não sai todinha por detrás. Fica só o couro. Fica só o couro. Aqui, por onde eu andei até hoje, eu só acredito nas histórias de Tony. Tiringa, tudo. Aquilo é um mentiroso. Meu Deus do céu. Tiringa. Tiringa mesmo. Agora aí você imagina Deus para você. É casa e botão. Eu e Tiringa. Um é a casa da frente, outro é o botão. Aquilo é mentiroso demais. Ô Tony, tu tem alguma história aí verdadeira para contar? Eu tenho. Vem. Eu tenho. Verdadeira? Verdadeira. Então conta a sua que depois eu vou contar a minha. Verdadeira. Agora tem que ser verdadeira. Conta a tua mentira que depois ele conta a dele. Não, eu só falo a verdade. Que mentira? Não, conta a teu caso. Eu sinto para contar a mentira, eu não conto. Conta a tua casa. Eu não tenho a mandira. Apói, apói, apói. Será que o povo está vendo tudo isso? Agora uma mentira dessa daí. Uma mentira dessa daí. Não. É zero. É. E foi presente. Aqui pode pisar na cabeça de fralha e roubar. Não, essa daqui pode pisar mais em cima. Pisar de caco de vidro. Não, aí pode pisar em tudo. Óh. O solado. E é pregadinha. Ô Tony, mas conta. Vamos sentar aqui que eu vou beber uma água. Conta aí. Eu trabalhei muito fazendo para casa. Você não sabe fazer nada. Eu não sei fazer. Diga a você que faz fim de mim. Desça a pregadinha. Pera aí. Pera aí. Conta a história verdadeira aqui para nós. Puxa o banco para sombra aqui. Conta aqui para nós. Não, não conta a história verdadeira. Em cima de caba mentiroso não adianta não. Ah. Se só tivesse nós dois, eu até... Não, mas pode contar. Eu não vou... Vai para você me diminuir. Eu não vou ignorar não. Eu sou acostumado com jeito mentiroso. Pode contar. Mentiroso é o cara para dizer que saiu de Itaberaba com bode amarrado no cima de um carro. E quando chegou acolá, o fato do bate saiu para o fundo. O fato não. Saiu um bode todo. Agora isso aí eu digo para você. Isso aí é um mentiroso do que é mentiroso de carteirinha mesmo. O cara para que não tem a vergonha de abrir a boca. Aperante o público. Por modo de tratar uma mentira inferida. Essa daí eu digo para você. Uma mentira dessa daí dá até febre no intestino. De Itaberaba até Nipirá. Eu corri de um jeito também que o carro passava dos faró. O cara no vídeo que nós fizemos aqui ontem. O cara estava falando. Aê da roça. Parabéns meu amigo. Muito obrigado. Representando nossa Bahia e Itaberaba. Isso. É desse jeito que você está representando? Não, pai. Ih, ela ainda está dizendo mais. É, moço. Conta aí uma história aí. Rapaz, eu digo uma coisa a você. Não tem nem assunto que eu acabo contando um encostado de um homem desse. Isso é mentira. Mentira eu sempre fico pensando. Isso é mentira? Não. Eu tenho uma prova da história que eu vou lhe contar aqui. De uma carreira de uma vaca foda aí. Então conta. Não, compadre. E ele não era bem aí o compadre. Uma carreira de uma vaca foda. Como foi? Teve uma uma vaquejada. Lá onde a gente morava. E ele era mentir da bomba. E, coitado de Deus, toda a vida eu fui meio. Gosto de esperar. A minha vez, né? Certo. Quando chega a minha vez, eu sei que a vez é minha e eu corro desassombrado. Focou filho. Ô, desse jeito bateu. Eu já tinha tomado... Eu tinha tomado dois dicas na noite todinha na festa. Hã? Já estava meio estranho. Não, eu corri numa ressaca. Tem hora que era eu e mais eu. Num cavalo só. Uhum. Era. Eu e mais eu. Num cavalo só. Ressaca da bexiga e... Eu descobri esse boi. E larguei o cavalo nele. Hum. E nós tolhemos... Nós tolhemos pau. Não foi brincadeira, não. E era pau grosso. Não era pau fino, não. Aqui assim? Não. Aí eu ia medir, não. Eu estava vendo o senhor não. Eu estava vendo o senhor não. Eu não estava passando a trena nele, não. Hã? E eu sei que o cavalo vem. Que eu dei um cavalo a você. Foi rojão. Foi carreira. Não foi brincadeira. Na frente atravessou a onça no meio. Ixi. Aí Júlio. Não. Júlio é meio que eu estava vendo. Quais ser a sombra. Quais ser a sombra não. E quem foi que disse que o cavalo correu mais atrás da nuvia? Meu cumpadre passou atrás da nuvia aqui. Meu cavalo tirou com a onça. Ixi. Aí cavalo eu dei um cavalo a você. E eu segurava o cavalo e piscio e piscio e puxando o cavalo para o cavalo não ir. E naquele meio eu dei um cavalo a você. O cavalo atingiu você em cima dela filho. Da onça. Ela ia com o cavalo que eu dei um cavalo a você. Eu peguei no cavalo dela assim. Eu nem me abaixei. Peguei no cavalo dela assim. Não ia para o mato. Peguei aqui. Enrolei assim no braço que eu. Costou aqui no ombro aqui. Eu passei debaixo do sovaco. Deu um nó. Aí segurei ela aqui. E o cavalo veio. O cavalo veio lá fora. E o cavalo veio virado na peste com o queixo em cima dela. Com o queixo em cima dela. E ela começou a se cagar. E a madeira começou a empenar. E a caatinga começou a fechar. E eu dei uma coisa a você. Qual quebrou? Não. Qual quebrou não. Deu para você. Lá em cima do serrote. Que tem assim. O serrote está viável. Andando meio assim. Pá. Aonde? Ela pulou. Atravessou para o outro lado. Quando ela atravessou para o outro lado. Deu ela vir com ela lá para cá. Eu digo uma coisa a você. A sorte dela foi no rio. Porque quando ela chegou na beirada do rio. Ela ia tomar uma apertada que ela. Chegou. O rosto dentro do rio. Mergulhou. E eu fiquei do lado de cá. Esperando ela sair lá do outro lado. Deu ela para lá. E que foi disso que ela saiu. Em quatro minutos. Meu primo ligou de floresta. Disse não. Acabou de passar aqui. No lugar dela atravessar aqui. Ela pegou descendo no rio. O rio cheio. Nossa ligeira do rio. Passou em floresta. Voltei para trás. Cheguei e contei a história. Para o pessoal lá. O pessoal ficava tudo animado. Muitos acretaram. Mas muitos não acretaram não. Foi no rio Pajéu ali naquele lugar. No rio Pajéu. Naquele lugar ali. Eu até sei. Ali onde tem aqueles lugares que os caçambeiros tiram as areia lá. Pronto. Naquele cantalinho. Eu sei onde é. Ainda quer confirmar. Eu sei onde é. Eu sei onde é menino. Quando eu era criança. Menino pequeno. Meu avô. Vovô. Meu avô. Ele tinha uma caçamba velho. Aquelas queixo duro. Aquela que a buleia dela. A frente dela. É azul com branco. A forro meu. Isso. Azul com branco. Oxe. Eu lembro. Uma vez vovô botou lá. Encheu a caçamba. Agora o velho ignorante virar da porra. Mas ignorante. Pensa no velho ignorante. Encheu a caçamba. Botou aquelas tabas que botam na lateral da caçamba. Para caber mais coisa. Em vez dele botar uma ele botou três. Virou granelê. É. Botou três. Cada uma taba dessa largura. Encheu e tomei areia e tomei areia. Não. Aqui comigo é assim. Eu não tenho. Aqui nós não temos miséria não. Bota logo. É para o caba fazer uma casa com uma carrada. Oh caba. Encheu. 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 E naquele meu pneu. O pneu não aguentou e estourou. Puff. Com o peso. Quando o pneu estourou. Ele foi lá. É. Tinha que estourar. Caçou bem de pegar o macaco. Caçando o macaco. Cadê? Não achou o macaco. Não estava no carro. Não achou. Caçou. Caçou. Não achou. E o velho. O velho tinha ciência. Oxe. O vovô era malandro. Era malandro esperto. Cara. Inteligente. Aí naquele meio. Lá era beira de rio. Tinha aquelas lagoas. Vocês sabem onde é ali. Onde a onça passou. Igual de vocês. Até o arceiro até hoje. Até hoje. Vovô olhou para o lado. Aí escutou. Só escutou aquele negócio. Brum. 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 Os sapos cantando. Os sapos cantando. Os sapos cantando. Vovô malandro. Pegou lá e escolheu logo um daqueles grandão. Cururu. Cururu. Aí chegou lá e ficou cutucando no cururuzão. Cutucando. Cutucando. Naquele meio o cururu começou a inchar. E ele pum. Botou embaixo do caminhão. Quando botou embaixo do caminhão o cururu inchou. Inchou. Vai. Com tua mentira. Escuta doido. Que mentira do cara. Levantou o caminhão. Inchou. Que levantou o caminhão. Vovô foi lá. Trocou o pneu. Foi embora. Levou a carrada. E o bichinho encheu ele. Oh gente. Encheu ele. Para levantar uma caçamba. Vai ficar assim. Carregada. Carregada. Carregada com mais ou menos. Uns 24 metros de areia. É. Foi tudo verdade. Essas três histórias aí. A minha e a tua. Igual a sua. Igual a de Tonho. Agora essa daqui. Eu estou falando a verdade. A minha também é verdade. Essa aqui é verdade. O povo vai esculhobar todos os três. Agora a minha é verdade. A minha é verdade também. Ah não. A tua é. Agora a sua é macerro. Prociso. Prociso. Seja homem. Seja que nem eu não mentira. Seja homem e fale a verdade que é mentira. Você da roça chegou com o bode em cima do carro aqui. Não cheguei não. Só com o couro do bode. Embarrado na corda. Ele chegou com o couro do bode em cima do carro. Já. Não cheguei não. Fala a verdade. Chegou não. Aí. Só mentira foi. Agora desmita a nossa. E agora desmita a minha. Eu vou pedir aquele. Desmita a minha. Para confirmar essa de vocês. Aí é pouca de aperto para vocês me botarem. Na viela. Você foi quem botou com você. Foi quem disse que foi assim. Pode chamar a viela agora. Quem botou com ele. Se não tem um aperto para confirmar. A Glória vem mais eu. Deixa a Glória chegar. Pronto. Deixa a Glória chegar. Não vamos para a Glória nem Vitória não. Não envolva não. Deixa a Glória chegar. Ela vem mais eu. Galera. É nós estamos juntos. Dá uma força para nós. Oh porra. O pessoal está com uma preguiça. Não dá nem um like. Não se inscreve no canal. Se inscreve aí. Mete o dedo e dá um like. Espírito que manda. É. Faz disso. Se inscreva aí. Mete o dedo e deixa um like. É. Tem o canal da Roça Sincer. Tem o nosso canal aí que vocês estão assistindo. Bota pegado aí. E tem os outros. E vamos que vamos. E agora é só da chaca também. Me dá uma faca daquela. Eu sou da chaca. E aí não vou. Eu não vou embora. Agora além de dar tem que arreganhar é. Rapaz. E eu estou que nem aqueles corno cururu. Que você bota para fora. E ele volta. Agora não vai nem adianta mandar eu ir embora. Porque eu não vou. Você nunca mandou não. Mas se inventar de mandar eu não vou. E pronto. É outro tirinho. Desse jeito aí é melhor que você fosse. Eu não vou não. Eu vou ficar aqui que o povo gosta quando eu estou perto de. Como já ganhou. Que nós bebe. Como já ganhou quatro guiné. Quatro guiné não. Dois. Ganhou não. Ganhei. Já ganhou uma pleca. Ó. Aí a faca é uma faca. Me deu uma faca daquela? Dá uma faca. Para dizer que eu sou. Toma. A faca está dada. Pronto. Com bainha com tudo. Não. Sem a bainha. O cara. O cara me dá essa faca. O cara quer ser a bainha que ele não quer. Não. Eu quero. Pode vir sem bainha. Com bainha do jeito de vir. Já não é espessoa também. É. Deixa eu falar para o povo aqui. Você quer saber de uma coisa. Passarinho na gaiola que tem alpiche. Nunca mais vai embora. Não. Tem alpiche aqui não. Vai voar. É. Deixa eu falar uma coisa para você daqui. É. Eu gosto desse mitrelo aqui. De graça. É do coração mesmo. É nóis. É. Então é isso aí galera. Com o padre Antônio eu gosto mais. Que ele bebe mais. Eu gosto mais. Eu gosto mais. Eu gosto mais. Não. Agora você tem os trados projados também. Traga projado. Não tem os trados que gostam não. Que o cabocão não gosta não faz. Hoje um mento. Se tu chega cedo aqui hoje. Nós tínhamos feito o serviço. Nós já estávamos na rua. Agora o homem chegou lá sem cumprir. E eu estou falando. Vacilão. Não. Vamos fazer o seguinte olha. Se for para beber. De verdade. Não é da minha vontade não. Hã? Mas se for para beber. Entra e está lá ou aqui. Vai beber aqui nessa porra. Não. Eu mando trazido. Então me dá logo aquele litro de montilha lá. Tem um monte lá. Eu me arrumo beber não. Hã? Eu me arrumo beber não. Hoje não? Não. Só bebo de noite. Aí é para ir para a rua. É. É porque perto de tu nós ficamos com vergonha de beber. Não. Não. É porque eu não bebo beber não. Deixa nós ir para a rua. Só bebe na rua. Porque perto dele eu fico com vergonha de beber uma dozão na grande. E quando ele não está. Eu viro logo o copo cheio. Vira logo. É o canelo. Não. O copo. Lá ele. Vira logo. Ai. E eu aqui. Hoje eu fico bebo. Aí com o sol quente dele. Por que nós não vamos fazer umas piculas no jet skills? Pode ser. Bora. O que? O que? O que? Jets skills. Ele morre aí. Não é corre de comida. A motocona lá de água. Ô Chico. Depois por favor. Vá ali nesse chequeirinho aí. Nesse cercadinho aí. Tira esse milho aí de dentro. Que ele está deixando armadilha ponta para pegar mais bicho. Tira não Chico. Deixa aí. Por favor. Agora eu vou pegar é um pato. Uhum. Oi. Oi Chico. Oi saco. É. Vai lá pegar o que está dentro da mão. Ele já está abrindo a porteira já. Venha entre você. Para você ir para o óleo também. Entre. Vá. Ela que entra. Valeu galera. É nóis. Aqui é assim. Nós só ganha pouco. Mas se diverte até umas horas viu. Dá essa força para nós ó. Clica aí. Dá um like. Se inscreve no nosso canal. Para incentivar nós. Aprende a mentir com eles. Ô. Não. A minha eu não vou mentir não. A minha história não é mentira não. Mas também não é verdade. Foi só para acompanhar esses mentirosos aqui. Não. Esses mentirosos não. Você. Agora a minha é verdade. Quem só foi e falou a verdade foi eu. Que glória dá de prova. Pronto. Chico não quis ficar de meu lado não. A capota chegou vinha até fechada. Toma vergonha rapaz. Você entrou. Toma vergonha. Eu fechei a capota aqui Charles. Ele lavou as bosta do bode. Mas eu ontem aí. Eu botei o carro de ladeira acima aí. Para descer as bosta. Nós meteu água. Quando tu chegou não estava tudo moiado aqui não. Estava moiado que o Chico lavou aqui. Sim. E eu aproveitei e lavei o carro. Até porque eu tinha tirado o carro daí do lugar na hora que eu cheguei. Ah. Ah bom. É nóis. Tchau obrigado. Tchau obrigado que eu faça. Tchau. 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 Tchau.